Rizão no rosto, né Cid? Um pouquinho mais semi-trouxa, né? Eu tô feliz. Rapaz, eu acho que eu vou chegar no dia que eu vou falar que eu sou trouxa mesmo, hein? Eu tô confiante. Eu torço muito pra que você... E eu tô torcendo pra isso. Lógico, quem não tá torcendo pra isso? Imagina. Vamos lá então falar do jogo do Londrina. Cid, vamos primeiro ver a reportagem. 1x0, gol do Alan Rusch, o finalzinho. Sonho do G4 vivíssimo. É, foi assim que rolou aí no Nacional, no Estádio do Café, só com o Londrina em campo. O CRB se atrasou. Mas cá entre nós, nem precisava de CRB, né? Dentro de campo, só dava tubarão mesmo. Bom volume de jogo. A primeira chegada foi essa aí. Depois que o Coutinho passou da bola, a jogada se ofereceu pro Gegê e ele tocou por cima do gol. Esse chute do Mandaca, o goleiro Diogo Silva pegou em dois tempos. Douglas Coutinho, mais uma chance para o Nazaga. A torcida soltou o grito de gol ainda no primeiro tempo. Depois do cruzamento, o Vilar errou e a bola sobrou pro Mandaca. Só que o juizão anulou. A bola bateu no braço do zagueirão do Tubarão. Na segunda etapa, um filme praticamente repetido. O Londrina com o volume de jogo. O time alagoano se segurando. As oportunidades para o Londrina se multiplicando. Esse chute do Gegê, em que o Diogo Silva fez boa defesa. Olha o goleiro alagoano, mais uma vez sendo personagem, ao pegar esse chute forte do Caprini, de esquerda. O CRB também deu uma assustadinha em outra, como nesse chute do Rafael Longini. E nessa batida de fora da área do Juninho, que o Matheus Nogueira fez uma boa intervenção. Parece já o uniforme, né? A Dilson fez substituições, que entraram bem e mantiveram o volume de jogo do Londrina. E depois, eu acho que com a entrada do Emerson, a gente teve um comportamento melhor. Matheus entrou bem. Danilo também entrou bem. Enfim, eu acho que a gente teve um bom volume. O Nádio centrou ali uns minutinhos finais, né? Dez minutos. O relógio passava. E quando bate os 45 do segundo tempo, é hora do torcedor do Londrina dar aquela animada. Acreditar mais ainda. E não ir embora do estádio, viu? Porque é filme repetido, mas é filme bom. Acréscimos. Briga do Mandaca pela bola. Cruzamento do Matheus Lucas. E que encontrou o Alan Ruschel lá do outro lado. Para estufar a rede e dar mais três pontos ao Tubarão. Foi o primeiro gol dele com a camisa alvo celeste. E o lateral não balançava as redes havia três anos. Fiquei feliz pelo gol, principalmente pelo desempenho da equipe. Que estava buscando essa vitória. Um jogo difícil, um jogo muito complicado. Com a vitória sobre o CRB aqui na noite fria de terça-feira no Estádio do Café, o Tubarão segue mais vivo que nunca na briga quente pelo acesso. Londrina chega aos 41 pontos. Está só um pontinho do Vasco da Gama. E claro, essa quarta-feira à noite vai ser dia do torcedor pegar o secador e torcer contra o Cruz Maltino. Por isso que nós temos que acreditar. A gente tem que, dentro de casa ou fora, vivenciar o jogo e não desistir, persistir sempre. Então, foi assim. Você citou aí quatro jogos. E também sofremos gol no finalzinho. Então, faz parte do jogo. Então, eu tenho que enaltecer e parabenizar o comportamento deles, né? Por acreditar, aqueles que iniciam o jogo, os que entram durante o jogo. Então, tem correspondido. Eu só tenho que agradecer e enaltecer o comportamento deles. Ocídio, os jogadores são quem efetivamente jogam. Mas esse cara tem uma baita responsabilidade nessa campanha que o Londrina está fazendo nessa Série B. Eu lembro que eu falei, dentro do começo dele, quando ele veio para cá, a gente sempre falou, né? Um baita de um técnico. Está caminhando. Está correspondendo. Está deixando o torcedor acreditar. E está dando motivo. Não é só, ah, beleza, está um ponto. Mas está dando motivo. Porque perde pontos, perde. Mas briga até o fim. E agora, como a gente até estava falando durante a reportagem, Cid, é hora de não errar mais, né? Não errar mais. Não tem chance mais. Não tem chance mais. É assim, tem quantas rodadas ainda, Rafa? Onze. Onze rodadas, pessoal. Onze rodadas, se o Londrina dá uma bobeira, ele pode perder o acesso de um novo, de um ponto. Exato. Como já foi em anos passados. Exatamente. Então agora é focar, dar o sangue em todos os jogos. Não, que eles não estão dando, mas tem que dar mais ainda. Para falar, gente, se a gente agora fizer a nossa parte, nós estamos dentro. Sim. Porque o Vasco vai tropeçar. Vai tropeçar. O Grêmio vai tropeçar. Como tropeçou ontem, né? Como tropeçou ontem. Eles que se lasquem. O problema é nós não tropeçar. Exatamente. Os dois estão querendo ficar mais boninhos na Série B. O Londrina não achou que foi Londrina. Exatamente. Ia ser bom demais. Você já pensou? Nossa, o Tubarão. Meu Deus do céu. Ia ser lindo demais, Cid. Rapaz, ultimamente eu tenho dado uns palpites, que eu tenho dado uma cornetada no Londrina. Então, eu tenho dado uma cornetada no Londrina antes. Eu me lasco. O Londrina vai lá e vai ficar bem gay. Então, eu dei aquela cornetada e eu acho que eu vou me lascar ainda. Acho que você vai se lascar. Eu vou lá. Eu vou lá.